Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos trocar uma ideia aqui, porque é óbvio, assim, é nítida, cristalina. O momento que o Atlético vive principalmente potencializado ali pela última semana onde o Atlético teve três derrotas é um momento ruim. E eu acho que momentos ruins é natural que existam o quê? É natural que existam questionamentos, apesar de achar que não tá tudo errado. Mas eu acho que a gente tem algumas questões pra levantar, porque nesse momento a gente talvez tenha que entregar algo diferente do que a gente vem entregando, pensando em sair dessa situação, principalmente no Campeonato Brasileiro. Porque o meu sentimento, nem tentando falar de forma mais racional possível não, mas falando de maneira mais emocional mesmo, é a seguinte, expectativa enorme pra esse Atlético voltar e jogar. E eu quero entender como esse time vai voltar fisicamente e competitivamente da data FIFA pra partir daí entender, beleza, o Atlético vai conseguir organizar a casa no Campeonato Brasileiro ou vai ser uma briga realmente até a última rodada? Eu espero que não, tá? Eu espero que o Atlético consiga fazer a pontuação necessária o mais rápido possível, até pensando em focar nas Copas. Porque é natural que as Copas elas entrem em segundo plano nesse momento pela necessidade que o Atlético tem de pontuar o mais rápido possível no Campeonato Brasileiro, mas se o Atlético conseguir uma pontuação razoável, acho que tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana a gente tem dois mundos. A grande questão é que a gente já volta na Copa do Brasil, vamos ver se a gente não passa ou não do Vasco. Então eu trouxe cinco questionamentos, principalmente ao técnico Martí Varini, que hoje, volto a dizer, é o grande protagonista da temporada do Atlético, tanto pro bem quanto pro mal, porque eu acho que são pontos que eu acho que, de alguma maneira, potencializariam o cenário que a gente tá vivendo agora, pelo menos de alguma forma. Lembrando a vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos, a situação do Atlético tá complicada, mas você pode apostar em outros esportes, você pode apostar em outras ligas, você pode apostar na seleção brasileira ou em outras seleções. A KTO te oferece todos os mercados e, obviamente, as melhores odds pra você seguir junto com a gente, pra você seguir de forma, assim, assídua, utilizando o código Três Pontos pra ganhar o Freebet. Mas lembrando que a KTO é uma casa segura, diferente da concorrência aí, que tá saindo nas páginas polis. Rapaziada, vamos lá. Primeiro questionamento. Eu vou pegar meu roteiro, que eu confesso que eu não lembro todos de cabeça. Mas o primeiro questionamento é, por que não buscar mais soluções na base do clube? E eu acho que é um questionamento muito importante. Me vem na cabeça alguns times que brigaram pra não cair na última temporada, como, por exemplo, o próprio Vasco e o Cruzeiro. Foram times que encontraram na base soluções que o time principal não vinha oferecendo e foram fundamentais pra esses times não serem rebaixados. Então, pro Atlético, eu acho que o momento do time sub-20 é ainda mais um combustível pra gente olhar pra aqueles garotos e entender se a gente não tem outras situações que podem, por exemplo, ter o mesmo impacto do João Cruz, que é um impacto muito positivo. Um dos nossos principais jogadores que também vieram da categoria de base e conseguiu ser uma peça fundamental pro Atlético principal. Hoje, eu defendo o João Cruz no time principal de titular de todas as formas possíveis. Então, às vezes, pro Léo Dereck, pro Marcão, pro Emerson, o que falta é uma oportunidade, ainda mais de um elenco reduzido, ainda mais de um elenco com brechas claras que a gente tá falando aqui o ano inteiro. Número 2. Até quando o Kaique Rocha vai ser titular no Atlético? Porque eu acho que se o Atlético, eventualmente, der tudo errado e acabar sendo rebaixado, se vai ter um jogador com a cara desse rebaixamento, vai ser o Kaique Rocha. Pela sequência de falhas, pela... assim... Por não se incomodar. E eu não posso falar pelo Kaique, mas, assim, a impressão que passa, o comportamento dele. Então, o fato do Atlético insistir no Kaique Rocha no time titular, hoje parece que o Atlético ainda não entendeu o grau de destruição que esse rapaz tem e ainda não entendeu a necessidade que a gente tem de reverter esse jogo o mais rápido possível. O Kaique Rocha era pra ser um daqueles cases de zagueiro dispensado. Marcos Vitor já tá aí, Marcos Vitor trabalhando. Pô, eu... assim, eu não aguento mais ver o Kaique Rocha. A realidade é essa. Número 3, Julimar não merece mais minutos no time principal? Eu acho que dá pra dizer que um momento que a gente conseguiu pontuar razoavelmente no campeonato brasileiro foi naquela sequência contra Cuiabá, Atlético-Goniense e Vitória, que a gente teve o quê em comum nesses três jogos? Gol do Julimar. Nas Copas, sempre uma peça importante. No momento mais difícil da temporada do Atlético, que foi após a saída do Cuca, foi o nosso principal jogador. O que o Julimar precisa fazer pra mostrar que é um jogador que, cara, pelo menos merece ser um reserva mais utilizado? A gente viu nos últimos dez jogos, o Julimar criou mais que o Canóbio, o Julimar levou mais perigo que o Canóbio e tem a mesma quantidade de gols. Então, até em relação aos titulares, hoje o Julimar vem pedindo passagem. Esse, pra mim, é um dos maiores erros do Varinho. Disparado, pra mim, é um dos maiores erros do Varinho. Número quatro. Não está na hora de Martinho Varinho mudar um pouco o modelo de jogo do Atlético? Isso é algo que o torcedor insiste bastante, né? Que o Atlético joga um jogo ofensivo, que o Atlético tem que se trancar mais, e talvez seja um caminho mesmo a gente optar por um jogo que a gente tenha uma proposta mais reativa. Eu entendo o Varinho ser convicto às ideias dele, Eu entendo o Varinho ter uma noção que é o jogo de posição que vai fazer o Atlético criar uma identidade e criar um cenário que, pô, daqui a dois, três anos, ou até seis meses, sei lá, a gente consiga estar jogando um futebol bonito, um futebol agradável pro torcedor, um futebol com identidade, um futebol competitivo, independente do contexto. Mas acho que a palavrinha maior, assim, que tem que se sobressair nesse momento é contexto. Acho que a palavrinha maior que tem que sair nesse momento é esse cenário de um time que vem sofrendo defensivamente, esse cenário de um time frágil mentalmente, talvez estancar a ferida nesse momento geral, a ferida geral, comece na defesa. Eu olharia pra esse ponto e olha que eu acho foda o estilo de jogo que o Varinho tá fazendo, eu acho muito brabo o estilo de jogo que o Varinho tá fazendo. E o número cinco, o Fernandinho não deveria ser o substituto do Fernandinho? E eu entendo que o Gabriel é uma liderança positiva, eu entendo que o Gabriel é uma peça que assume até um papel importante ali de tá reclamando com o juiz, tá pressionando algo que eu acho que a postura dos jogadores do Atlético não permite, eu entendo que o Gabriel, acho que até entrega um pouquinho mais de sustentação defensiva e não que ele esteja péssimo. Mas o que eu sinto mais falta do Fernandinho nesse momento é de uma referência técnica. Até porque de uma liderança institucional, podemos dizer assim, eu nunca enxerguei o Fernandinho como um grande personagem. Mas a partir do momento que você tem essa falta dessa peça técnica, eu acho que o João, hoje ele pode suprir mais essa necessidade. Eu acho que o João, assim, é competitivo sem bola e acho que o João com bola entrega muito mais. Volto a dizer, nos últimos seis gols que o João Cruz estava em campo, a gente contou com a participação do João Cruz. É um jogador, além de talentoso, extremamente influente. Então, assim como o Julimar, é mais uma peça que eu não entendo como não tem um status hoje diferente no clube. Mediante as revelações que o Atlético tem, assim como foi o Bento, assim como foi, sei lá, até o próprio Marcelo Cirino, o João é uma das principais revelações dos últimos anos do Atlético. Dá pra falar até que é um talento geracional dentro do contexto atlético. Ficar sendo muito cauteloso com alguém que vem pedindo passagem, alguém que vem demonstrando talento pra pedir essa passagem, eu não sei se é o caminho. Sendo sincero com vocês, eu não sei se é o caminho. Tamo junto, é nóis, forte abraço.